Lembra do Carlos? É, bom goleiro. O Leão, na época que era goleiro. Pegava tudo. Tafarel. É, esse samba é em homenagem a todos os goleiros do Brasil. Eu vou dizer assim. Eu vou lhe avisar Goleiro não pode falhar Não pode ficar com fome Na hora de jogar Se não é um frango aqui, frango ali, frango acolá Eu vou lhe avisar Eu vou lhe avisar Goleiro não pode falhar Não pode ficar com fome Na hora de jogar Se não é um frango aqui, frango ali, frango acolá Cadê o zagueiro? Arrepia zagueiro Zagueiro Limparia zagueiro Zagueiro Sai jogando zagueiro É, zagueiro Ele é um bom zagueiro É o anjo da guarda da defesa Mas para ser um bom zagueiro Não pode ser muito sentimental Tem que ser sutil e elegante Ter sangue e frio Acreditar em si Ser leal Arrepia zagueiro Coral Zagueiro Limparia zagueiro Zagueiro Sai jogando zagueiro É, é Mais uma vez Arrepia zagueiro Arrepia zagueiro Limparia zagueiro Arrepia zagueiro Na entrada da área, adivinha quem vai bater É o camisa 10 da gávea Quem é? Quem é? É o camisa 10 da gávea Ele tem uma dinâmica Física rica e rítmica Parece eu jogando Seus reflexos são lúcidos Lançamentos dribles desconcertantes Chutes maliciosos são como flash Eletrizantes estufando a rede num possível gol de placa É falta na entrada da área, adivinha quem vai bater Ganinho de Quintino É o camisa 10 da gávea É o camisa 10 Olha aí seu juiz Cadê o pênalti? Foi pênalti ou não foi? Oh Vou dizer assim Cadê o pênalti? Que não deram pra gente no primeiro tempo Cadê o pênalti? Aqui não deram pra gente no primeiro tempo Cadê o pênalti? Aqui não deram pra gente no primeiro tempo Cadê o pênalti? Aqui não deram, aqui não deram, aqui não deram Vencer era uma necessidade Um privilégio fazer manos classificar Sonhar, jogar, decidir e ganhar E depois festejar e se banhar no mar de rosa Olha o coral, vem! Pênalti, 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 mais uma vez! Pênalti, 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 pênalt Um bó para uma, homem gol Um bó para uma Um bó para uma, homem gol Joga a bola, joga a bola Corocondo Joga a bola, joga a bola Jogador Pula, pula, cai, levanta Sobe, desce, chuta Abre espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nesta tarde bonita só pra te ver jogar Vem coral Um bó para uma Como é que é? Um bó para uma Mingo Um bó para uma Só a cozinha Coral mais uma Uma vez eu quero ver Um bó para uma Homem gol Um bó para uma Homem gol Um bó para uma Homem gol Um bó para uma A CIDADE NO BRASIL Quem mandou Você brincar de amor Comigo, amor Eu te amo Eu te gosto Eu te amo, meu amor Eu te adoro Quem? Mas quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Você brincar de amor Comigo, amor Eu te amo Eu te gosto Eu te amo, meu amor Ai, eu te adoro Vem Que gamação danada Não sei se ficou cimento pé na estrada Ai, ai, ai Que gamação danada Não sei se ficou cimento pé na estrada Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Você brincar de amor Comigo, amor Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Você brincar de amor Comigo, amor Comigo, amor Eu te amo Eu te gosto Ai, 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 ai Eu te quero, meu amor Eu te adoro Que gamação danada Não sei se ficou cimento pé na estrada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que gamação danada Não sei se ficou cimento pé na estrada Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Você brincar de amor Comigo, amor Você brincar de amor Comigo, amor Quem mandou? Quem mandou? Você brincar de amor Comigo, amor Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Você brincar de amor Ele trazia o poncho cheio de carinho E um coração tão grande Que já não cabia mais no peito Tinha voz suave como vinho E uma canção singela pra cada amor desfeito Ele vivia na terra Como se estivesse no céu Ele escrevia com a tinta A sua voz no papel Em vez de selos ou livros Colecionava amigos Que não comprava na feira Nem nas lojas chiques da cidade Mas que ganhava com olhos de paz e sinceridade Com muito amor Colecionava amigos de verdade Ele só colecionava amigos Ele só colecionava amigos Mas ele só colecionava amigos Ele só colecionava amigos Ele trazia o poncho cheio de carinho E um coração tão grande Que já não cabia mais no peito Tinha voz suave como vinho E uma canção singela pra cada mundo desfeito Ele vivia na terra Como se estivesse no céu Ele escrevia com a tinta A sua voz no papel Em vez de selos ou livros Colecionava amigos Que não comprava na feira Nem nas lojas chiques da cidade Mas que ganhava com olhos de paz e sinceridade Com muito amor colecionava amigos de verdade Ele só colecionava amigos Ele só colecionava amigos Mas ele só colecionava amigos Ele só coleciona Mais uma vez eu quero ver quem aprendeu Ele só colecionava Ui, ui, ui Ele só Ui, ui, ui Ui, ui E ensina Ele só colecionava amigos E ensina Ele só colecionava amigos Olha aí, rapaziada Com muito orgulho Trago aqui pra cantar comigo A minha amiga Linda E maravilhosa E maravilhosa Paula Lina A minha amiga E maravilhosa A minha amiga Eu vou começar dizendo assim, ó Eu quero que você me pegue Me abraça, me aperte, me beije, me ame E depois me mande embora Que eu vou feliz na vida, amor Que eu vou feliz na vida, amor Eu quero que você me pegue Me abraça, me aperte, me beije, me ame E depois me mande embora Eu vou feliz na vida, amor Que eu vou feliz na vida, amor Quero ser mandada, adorada, acariciada, machucada E amada por você E depois pode me mandar embora Mesmo que sejam quatro horas da manhã Chovendo Fazendo frio Amor E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E me proibindo de olhar pra outro cara qualquer Pois eu vou muito contente e vitorioso Pois você é o meu amante, amado amor Pois eu vou muito contente e vitorioso Pois você é o meu amante, amado amor Eu adoro essa dancinha, Simon Nossa, eu acho incrível Eu também Eu quero que você me pegue Me abraça, me aperte, me beije, me ame E depois me mande embora E depois me mande embora Mesmo que sejam quatro horas da manhã Chovendo 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 Fazendo frio Chovendo 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 Lá fora está chovendo Mas tá bom pra caramba Lá fora está fazendo frio É, Paula Lá fora está chovendo Mas tá quente também Lá fora está fazendo frio Obrigado Os homens podiam fazer com você E as mulheres comigo? Ah, tá bom Vamos fazer Não improviso, eu quero ver os meninos Ah, meninas É, eu quero que você me pegue Me abraça, me aperte, me beijo, me ame E depois não me mande embora Eu vou feliz da vida Amor Que eu vou feliz da vida Amor Que eu vou muito contente E vitoriosa Pois eu sou o seu amado Amante e amor Pois eu sou o seu amado Amor Pois você é o meu amante Amado Amor Que prazer Paralema Simoninha Maravilhoso Muito obrigada Que honra estar aqui com você Obrigado, Paula Muita paz e muito amor aí pra todo mundo Tchau Olha aí Com muito, muito orgulho e satisfação Vou trazer agora no palco Dois caras que eu adoro e admiro Os meus respeitos Para Max de Castro e Tony Garrido Noite maravilhosa em nome do Simona Tudo em nome do Simonais Essa é a parada Tudo em nome do Simonais Formou o baile Lá vem o homem Da gravata florida Meu Deus do céu Que gravata mais linda Lá vem o homem Da gravata florida Meu Deus do céu Que gravata mais linda Que gravata sensacional Olha os detalhes da gravata Que combinação de cores Que perfeição tropical Olha que rosa linda Azul turquesa se desfolhando Sobre o singelo escravo E as margaridas Margaridas De amores com jasmis De amores com jasmim Isso não é só uma gravata Essa gravata é um relatório Da harmonia de todas as coisas belas É um jardim suspenso De pendurado no pescoço Do homem simpático e feliz 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 Por quê? Com aquela gravata Qualquer homem feio Qualquer homem feio Vira príncipe Simpático 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 Por quê? Com aquela gravata Ele é bem chegado Ele é bem aguardado Em qualquer lugar Por onde ele passa Nascem flores e amores Com uma gravata Com uma gravata tão linda Tão singela Como essa Linda de viver Linda de viver Até eu Até eu Até eu Com uma gravata É O homem, o homem, o homem Custom O homem da grava na prosse kicks Da gravata Flórida Simolinha, Tony, Max de Castro Falou Valeu, Simon Tony, Max, volta aqui, rapidinho Lá vai o homem E O homem vai voltar Flórida Eu quero ouvir o coral Não, não, não Vem com a batata flórida Meu Deus Meu Deus do céu Vem com o homem Vem com o homem Vem com o homem Obrigado.